Olha, vamos seguindo aqui porque tem informação sobre abastecimento de água, porque mais uma vez houve rompimento na adutora do semiárido, o Samara Fagundes. É exatamente isso que aconteceu, querida? Exatamente isso, Sérgio. Não é repetição de fato, é porque aconteceu de novo mesmo, lá no sertão de Sergipe, Porto da Folha. E olha as imagens que nós recebemos desse rompimento que aconteceu aí por volta das 5 horas da tarde de muita água jorrando, a população ali ficou interditada, havia, claro, por conta dessa água forte jorrando, desperdício, não é mesmo? Olha, a informação do diretor de comunicação, o Flávio Vieira, Tadeso, é de que sim, os trabalhos começaram ainda na noite, foram feitos os reparos necessários para que o abastecimento fosse realizado. E nós temos as imagens ainda na madrugada da equipe, as anteriores, a imagem anterior é que eram, então, da equipe. Aí já é de outro processo, na verdade, a boa notícia de que toda essa tubulação está sendo substituída. E essas obras começaram aí desde o dia 20 de agosto, o material está sendo substituído por aço fundido, mais forte, firme aí, para que não haja aí esse rompimento mais uma vez, de novo, que a gente vem mostrando aqui várias vezes no Balanço Geral. Boa notícia, esperamos que esses 3 quilômetros aí de nova tubulação possa amenizar esse problema e para que a gente não venha trazer mais essa notícia aqui da comunidade lá do sertão de Sergipe, não é, Sérgio? É verdade, querido pessoal de Porto da Folha, muito obrigado, Samara, pelas informações e o desperdício tremendo ali, né? Você vê logo água, que é esse bem tão precioso. Meio dia e 57...